Dois fatos em um espaço curto de tempo trouxeram destaque novamente a como uma grande parte da sociedade escolheu normalizar o racismo. Falam das ofensas a Vinícius Júnior e ao pacto de branquitude em torno de Léo Lynch. Um detalhe importante é que trata-se de duas situações diferentes, mas que expõem o mesmo problema. A situação de Vinícius Júnior é a mais grave, pois estamos falando exatamente da vítima de racismo. O jogador está completamente abandonado pelas autoridades da Liga Espanhola e do governo espanhol, sendo covardemente atacado em quase todos os jogos do campeonato por conta da sua cor. Já o caso de Léo Lynch ocorreu após as autoridades tomarem uma atitude contra suas seguidas piadas racistas. Depois de ofender e naturalizar a escravidão em forma de piada, o humorista teve seu show retirado da internet. Uma medida correta, pois racismo é crime e não existe de liberdade de expressão para se cometer crimes. No entanto, o corporativismo reinou e diversos humoristas, inclusive uma galera que se diz progressista e racista em desconstrução, saiu em defesa do direito de se fazer piada racista. Entre os argumentos estava que se você não gosta, era só você não consumir. E é aí que os dois casos se encontram. Muitos dos que falaram que as piadas racistas deveriam ser naturalizadas ficaram calados quando as falas racistas foram de provocação e intimidação a Vinícius Júnior. E a medida contra a Léo Lynch é exatamente o que falta no campeonato espanhol e também em muitas outras situações de racismo no Brasil. Já falei aqui em outros episódios sobre a escravidão e o período pós-abolição de como as piadas racistas foram criadas exatamente para marginalizar e inferiorizar o negro. Repetir isso em 2023 é querer continuar normalizando que o objetivo é excluir o negro da sociedade. Rir ou achar válido fazer uma piada racista é o primeiro nível de uma sociedade racista, que ofende e exclui no segundo nível e que mata no terceiro nível. Ter uma base tão grande nesse primeiro nível e que aceita essas risadas é o que dá sustentação para os outros dois níveis muito mais graves. É exatamente o que enfraquece as lutas para que negros não sejam ofendidos, excluídos e mortos. Portanto, é preciso ser antirracista sem asteriscos, sem um porém. O corpo preto não pode ser sacrificado nem por um suposto humor, nem por uma forma de provocação e nem por objetivo algum. Aplausos